Música O Hemocentro Regional de Londrina do Hospital Universitário vai realizar uma série de coletas externas no mês de dezembro. O objetivo é aumentar o estoque de sangue para o final do ano, quando o número de doadores cai cerca de 50%. A iniciativa também busca ampliar o cadastro de doadores de medula óssea. A próxima coleta será realizada na sexta-feira, das 2h às 5h30 da tarde, no Super Mufato da Rodovia Celso Garcia Cid. No dia 1º de dezembro, a coleta será das 8h às 11h30 da manhã, no Salão da Paróquia Santo Antônio, em Cambé. Já no dia 6, a coleta será das 8h15 às 11h30 da manhã, na Unimed da Rua Senador Sousa Naves. No dia 13, das 2h30 às 5h30 da tarde, a coleta será na Construtora Ayoshi, que fica na Avenida Madre Leônia, número 1800. Para doar, é necessário ter entre 16 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar documento original com foto. Mais informações pelo telefone 3371 2465. Música